Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernetti Jr. e hoje o que eu vou trazer para vocês é a minha opinião sobre um filtro que todo mundo deveria ter na sua mala. Seja fotógrafo, seja cinegrafista, pouco importa. Filtro ND ou filtro de densidade neutra. Vamos passar o foco para cá. Está quase preto esse aqui, bem escuro. O que acontece gente? Por que eu acho que todo mundo deveria ter um filtro de densidade neutra ou vários conforme o caso? E vamos falar um pouquinho sobre filtro de densidade neutra variável e filtro de densidade fixa. Esses aqui são fixos, tem uma densidade. Primeira utilidade sobre o filtro ND ou Neutral Density ou densidade neutra permite diafragmas abertos debaixo de sol. Então você vai fazer um retrato diurno a céu aberto, debaixo de sol e quer usar lá seu diafragma 1.8, 2.0 e você já chegou a 1 sobre 4.000, 1 sobre 8.000 no obturador e ainda não deu fotometria. Ainda está estourada a sua foto. Você pensa, putz, vou ter que sacrificar a profundidade de campo fechando um pouco o diafragma então. Não. Se eu uso um filtro de densidade neutra, que é o óculos escuro na frente da sua câmera, bloqueia uma parte da luz, consequentemente te dá a liberdade de usar o diafragma que você bem entender. Tem outro caso. Não é só que, ai, cheguei no obturador no limite de 1 sobre 4.000, 1 sobre 8.000 conforme a sua câmera. Você quer usar flash e não quer usar o high speed sync do flash porque ele come bateria de monte, esquenta o flash. Você não quer explodir o seu flash usando muito high speed sync e quer trabalhar o flash dentro da velocidade usual de sincronismo dele. Que pode ser 1 sobre 200, 1 sobre 250 de segundo. Aí, ou seu flash simplesmente não tem o recurso do high speed sync. Ok. Não tendo o sincronismo rápido no flash, você vai estar limitado em tempo ao sincronismo da câmera. E aí você quer usar um diafragma aberto, debaixo de sol. As duas coisas ao mesmo tempo, debaixo de sol, a luz estoura. Filtro de densidade neutra resolve. Então, a primeira grande utilidade do filtro de densidade neutra é te dar liberdade para usar o diafragma que você bem entender debaixo da luz que for. Segunda utilidade do filtro de densidade neutra, do filtro ND. Ele alonga o tempo de exposição. No princípio oposto a você ganhar diafragma aberto, vamos supor que você quer fazer aquela paisagem em que a água parece um grande espelho, parece uma placa de gelo. Você não quer ver a ondinha na água, você quer ver uma superfície lisa. Só para citar o exemplo da água, ou tem a vegetação que você quer com movimento, você quer alongar o tempo de exposição de qualquer forma, filtro de densidade neutra. Porque uma vez que você já chegou no teu diafragma em 22, o mais fechado da sua lente, não tem mais como bloquear a luz. E em 22, sua lente já está caindo a nitidez dela, porque no diafragma mais fechado, assim como no mais aberto, a nitidez de uma lente tende a cair. Dessa forma, no caso do diafragma fechado, por conta de difração da luz, para quem quiser pesquisar o assunto. Então você fica assim, você vai até 11 no diafragma, antes de começar a perder qualidade. E aí você fala, putz, mas 11, eu não estou chegando num tempo de exposição suficiente para fazer a longa exposição que eu queira. Aí, filtro de densidade neutra permite a você alongar tempos de exposição. Essas são as partes mais óbvias do uso de filtros de densidade neutra. O terceiro uso, quando a gente entra em vídeo, permite que você tenha tempos de exposição adequados ao tipo de movimento que você está registrando. A gente não é obrigado a seguir aquela regra dos 180 graus de obturador, que é, se você está gravando a 30 fps, 30 quadros por segundo, você usar necessariamente 1 sobre 60 de segundo, que é o dobro numérico no tempo de exposição em relação ao frame rate. Você não é obrigado a fazer isso. Mas o registro mais natural de movimentação está em torno disso. Então você pode usar 1 sobre 40, 1 sobre 45 de segundo? Pode. Você pode usar 1 sobre 100, 1 sobre 125 de segundo? Você está lá a 30 quartos? Pode. Mas um tempo de exposição muito curto, vai para 1 sobre 500, 1 sobre 1000 de segundo, pode dar uma impressão um pouco quebradiça no movimento, uma impressão um pouco esquisita na qualidade do movimento. Não natural para os nossos olhos. A gente não está acostumado com isso. O olho humano tem um borrão, uma latência, que lhe é natural. Então se o vídeo mantiver essa característica de algum borrado de movimento, é interessante, é visualmente aceitável para os nossos olhos. Assim sendo, quando você chegou lá, montou o seu set para gravar uma cena, você fala, ah, quero aqui um diafragma 4 para ter tal profundidade de campo. Vou gravar 30 quartos por segundo, vou usar em torno de 1 sobre 60 de segundo. Aí você está debaixo de sol, está tudo estourado. Então o filtro de densidade neutra vai permitir que você não tenha que usar um diafragma muito fechado e também vai permitir o controle do tempo de exposição dentro de uma fração ideal para o registro de movimentos que você está buscando. Então, conseguir liberdade de diafragma, conseguir liberdade de longas exposições com ISO baixo para fotos de paisagem, por exemplo, conseguir tempos de exposição adequados sem sacrificar diafragma na gravação de vídeo. Isso são, pelo menos, três motivadores importantes do uso de filtro de densidade neutra. E não tem substituição. Não dá para você fazer a mesma coisa num software de edição de imagem qualquer. Não dá para você estourar uma imagem e escurecer ela depois. Essas coisas, uma coisa é fazer a exposição para a direita que eu defendo muito, falei disso no meu vídeo sobre fotometria. Mas outra coisa é você estourar completamente a imagem porque está explodindo de sol e você está usando um diafragma aberto, um tempo de exposição mais longo. Estas coisas são os fundamentos básicos do filtro ND. Como ele não tem substituto, não dá para o efeito que ele causa não é, de nenhuma forma, feito por outros comandos de câmera ou de software, assim, ele é insubstituível. O que vai restar para as pessoas pensarem é se elas querem um filtro de densidade neutra sólido que só tem uma densidade e não varia ou o filtro de densidade neutra variável que é um conjunto, são dois filtros grudados um no outro e que você os gira para alterar o quão escuro ele é. Eu prefiro o filtro sólido de densidade neutra porque a qualidade ótica dele é muito melhor. O filtro variável, na verdade, não é um filtro de densidade neutra. Eles são dois polarizadores colocados um contra o outro. O polarizador também escurece uma imagem, mas ele não só escurece. Ele altera o registro de reflexos, de brilhos, altera ligeiramente as cores. Então, quando você está falando de densidade neutra, você só quer mexer com tempo de exposição, com diafragma, esse tipo de coisa. Você não quer mudar as cores da sua cena. Você não quer criar uma variante nova sobre os reflexos, brilhos e nada que é o que o polarizador faz. Então, se você quer densidade neutra, o densidade neutra variável não é um filtro realmente de densidade neutra e sim é um polarizador super escuro. Dessa forma, se você quer qualidade de imagem ao mesmo tempo que o efeito da densidade neutra, você usa os filtros sólidos como esses aqui que eu uso, o Roya Pro ND. E a última coisa que você tem que saber a essa altura é a graduação do filtro. Por exemplo, esse aqui é um filtro 32. Vou colocar ele aqui. Aí. Ok? Fator 32. E ele diz aqui em cima que esse 32 são 5 stops, 5 pontos de perda de luz. Esse aqui, o outro, é o ND 200, 7 pontos e 2 terços. Como é que funciona isso? Você tem lá 2, 4, 8, 16, 32, que é esse aqui. Então, o ND 2 tira 1 ponto de exposição. ND 4, 2 pontos de exposição. Aí vai lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de exposição é o 2, 4, 8, 16, 32. ND 32, 5 pontos de exposição. É fácil, não é muito difícil você chegar no cálculo. E aí muita gente me pergunta, qual eu compro então? Eu sinceramente acho que 1 e 2 pontos de exposição não serve para nada. Tirar 1 ponto de exposição te dá 1 ponto de diafragma. Isso é uma coisa que você resolveria no software. Você fala assim, minha imagem está 1 ponto estourada, você tira esse 1 ponto na pós-produção. Não tem problema. Então, 1 ponto não é nada. 2 pontos é quase nada. 3 pontos começam a fazer diferença. Pega a exposição de 1 dia de sol, que é geralmente diafragma 16 com 1 sobre 125, 1 sobre 100 de segundo. Isso é debaixo de sol. Você tira 3 pontos, 16 para 11, 8, 5, 6. Opa! 3 pontos já te deu margem para desfoque de fundo que você não tinha. Daí em diante, são os filtros que nos interessam. Então, do 3 em diante. Se você vai usar muito diafragma aberto, caso mesmo de 2,8 ou mais aberto, ou se você tem muito que manter tempos de vídeo na ordem de 1 sobre 60 e faz muitas externas, eu recomendo o de 5 pontos, que é esse aqui, que está em cima da mesa. Por que o de 5 pontos? Vamos de novo no dia de sol, onde tem diafragma 16 com 1 sobre 125 de segundo. Se você está tirando 5 pontos, 1 ponto você sai desse 125 de obturador para 1 sobre 60, num registro de vídeo, você tem o obturador lá de 180 graus perfeito. Os outros 4 pontos você tira do diafragma. Então, você saiu de 16 para 11, 8, 5, 6, 4. Já tem um bom registro de desfoque de fundo para isolar o teu personagem em relação ao cenário. Então, 5 pontos já dá para fazer uma externa debaixo de sol ao mesmo tempo, com um tempo bom de exposição e com um diafragma bastante adequado. E se você precisa ir mais longe que isso no diafragma, você vai precisar de um filtro mais pesado. Então, eu gosto do 3, do 5 e algo em torno de 7, 8 pontos de exposição. Mais escuro do que isso, os filtros de densidade neutra que tiram mais do que 7 pontos de exposição, a maioria deles dá desvio de cor. Então, ele começa a criar um amagentado na imagem, um amarronzado, que você vai ter muito mais tempo de edição depois para corrigir isso. Então, eu uso 3, 5 e esse aqui que é 7, 2 terços é o meu limite. Como é um filtro de cinema, série de cinema da Roya, é um filtro muito bom. Não é um filtro muito barato, mas é um filtro muito bom, que é o Roya Pro ND. Então, eu tenho esses, eu tenho o 3, o 5 e esse 7, 2 terços. O 7, 2 terços me permite trabalhar em diafragma 2, debaixo de sol, com o tempo controlado para uma gravação de vídeo. Já os 5 pontos permite trabalhar no diafragma 4 e assim por diante. Se você vai comprar, uma última dica é, compra o maior diâmetro que você puder de filtro, e aí você usa anéis adaptadores para se a sua lente tem um diâmetro menor. Porque se você comprar um filtro para uma lente hoje pequena, e amanhã você compra lá uma série L, uma Sigma Art, aquelas lentes que tem uma boca gigantesca, aí você vai fazer o que? Joga fora o seu filtro. Então, compra o filtro baseado em um diâmetro de lente maior, que você possa querer, e usar anéis adaptadores para lentes menores. Assim, para o resto da vida, você usa os mesmos filtros. Tá bom, minha gente? Essas eram algumas dicas daquilo que eu considero o único filtro realmente necessário na mala de um fotógrafo ou de um cinegrafista, que é o filtro de densidade neutra. Todos os outros filtros, há controvérsia. Eu tenho um segundo filtro na minha mala, que é o polarizador. Em outro vídeo a gente fala dele. Ele tem suas utilidades justamente para tirar reflexo. Eu uso muito em fotografia de arquitetura. Mas com os desvios de cor que ele gera. Tem que saber lidar com isso. Filtro UV, por exemplo, que muita gente põe dizendo que protege a lente, não protege, só causa flare. Se a tua lente cair de boca no chão, vai quebrar do mesmo jeito. E o CMOS da câmera já tem proteção UV. Você não precisa proteger de ultravioleta a sua câmera, porque ela já tem a proteção. Então é um filtro inútil. A não ser que, sei lá, vai fotografar na beira do mar, respingo d'água. Aí pode valer a pena. Já estou falando de outros filtros. Deixa para lá, né gente? O assunto de hoje era densidade neutra. Vamos lá. Visita aí as empresas apoiadoras deste espacinho na internet. Os links para elas todas estão na descrição desse vídeo. cupom de desconto para comprar software, para comprar câmera. Então você vai comprar câmera, lente, acessório na PortSar. Vai comprar o software, o Luminar. Tem link para tudo isso aí e as explicações na descrição do vídeo. Dá aquela chegada no meu Instagram. Arroba Armando Vernalha Jr. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí